Partiu o Cassini, bateu! Gol no Corinthians! Matheus Vargas, Guilherme Arana no pico da área, entortou o break, bateu cruzado! Gol no Corinthians! Pou a bola pro Gustavo Tocantins, dominou, tem só o Rafael pela frente, tentou a pinta, insistiu, Passou o Matheus Cassini, pintou o terceiro! Gol no Corinthians! Cruzamento fechado, desvio! Gol no Grêmio Prudente! Gabriel Vasconcelos, tabelou com Gustavo Tocantins, bola pro Matheus Cassini no travessão, olha o Tocantins de cabeça! Gol no Corinthians! Olha que grande jogada do Ian, levou na área, cadê o Vasconcelos, ficou livre, na marca do pênalti, bateu no canto! Gol! Gol no Corinthians!